Eu não te dou uma semana, vai dizer que me ama Eu não te dou nem um mês, e vai querer voltar E nada que eu fazia era suficiente, vai entender Que tudo que eu queria era melhor pra gente E o outro amor não vai achar tão fácil assim E o pouco tempo vai querer voltar Eu não te dou uma semana, vai dizer que me ama Eu não te dou nem um mês, e vai querer voltar Eu não te dou uma semana, vai dizer que me ama Eu não te dou nem um mês, e vai querer voltar Eu não te dou uma semana, vai dizer que me ama Eu não te dou nem um mês, e vai querer voltar Eu não te dou uma semana, vai dizer que me ama Eu não te dou nem um mês, e vai querer voltar Eu não te dou nem um mês, e vai querer voltar Há de ver